E começou... Bom dia. Bom dia, Galvez. Zero Zero Nation, hoje é dia de vitória versus Indy Aray. Adversário perigoso, perigoso, eles são perigosos. A Zero Zero Nation vende, Leo Sobre, TRK, VSM, KNG e Fer. Brasil! Brasil! Hoje tem pistol da Zero Zero Nation. O som tá meio... Olha aí que beleza! Eu gosto, velho. Suíço, Full MD3, tipo, é muito... É justo, né? Aí é justo. Não. Beleza. Calma. Bora, KN. Bora, KN. Bora, KN. Existe um mundo aqui. Guardo, Edu. Será guardar, velho? Não tem. Esse 1x2 ele acredita, velho. Esse 1x2 é 1x2, mas, cara... Se abalar é 1x2. E ao mesmo tempo, às vezes, um time tá no NA e começa, tipo, a papar ali um campeonatinho ali. A papar. Joga aquele outro ali. Eu não sei nem se é mascarar a crise, mas, tipo assim, um time, às vezes, consegue pegar uma certa gordurinha. Por exemplo, um ótimo exemplo disso, eu acho. O PEN. Saca? Sim. O PEN é um time... Fala, galera! Em parceria com a GoCase vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário. O primeiro leva uma garrafuta. O segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de graça. Um aplicativo com mais de um milhão de usuários. Você ganha moedas completando tarefas. E com elas, você pode abrir caixa de skins por CSGO. É isso mesmo. Você pode retirar. Basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código ALEARTS, você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição. Baixe o aplicativo deles. Tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido. Eu gosto de ir. Preparação, velho. Você se prepara para o vestibular. Você vai estudar em um bom colégio. Você vai estudar em um cursinho bom. Você vai fazer todos os... Tipo, ó. Meu time é top 200 aqui. Mas, ó. No ranking de treino, nós estamos no top 30. Não é? Esse é o teu ranking real. Real. E, pô. Tem várias coisas que você pode ali analisar. Tipo, é um time que atrasa. Não atrasa treino. Não atrasa treino. Não é? Não é? Pontual. Pontual. Pô, cara. Respeitoso. Né? Porra. Esse time é a lastra. É. Não. Respeitoso. Jamais ponto. Cara. Opa. Ó. 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 Toma. É um 2x4, hein? Eita. Não. Beleza. Ué. Giramos. Giramos ainda. Caramba. O que é isso? Que é isso, cara? Esse time aí... O time tá voando, mano. Nossa senhora. Agora... Boa. O cara já sabe que vai perder aí. Beleza. Sete a... O... Sabe um negócio que era... Muito bom? O... Se vem 8x7 aqui. Ai. Beleza. Ô. VSM tá... Tá trocando tiro aqui, viu, velho? Hum. Ó. Ai. Ai. 9x6. Que interessante. O espião estatístico é o nome da fera, tá? Hum. Segundo a HLTV, nos últimos 6 meses, entre times que jogaram ao menos 20 mapas, a 00Nation tem o pior pistol do mundo. Com 29% de aproveitamento. Ponto. Bom dia a todos. Bom dia. Sabe qual é a porcentagem de vitória de pistol da Gambit? Hum. 55%. Da Nave, 54%. Duma Vitality, 54%. Aí vem uma Unwin da Quantum Bellator, dura, 57%. Então, uma heroic, 46%. Foi o que eu falei, cara. É full 50-50, velho. Pra um time fazer 6,6%, todo mundo vai ficar nessa base entre 45% e 59%. A gente vai ganhar esse jogo. Tô assistindo uma parada da hora aqui. Eu... Porra, aí você sentiu, hein? Calma, 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 calma. Nossa, caixa cuca do céu, meu manzal. Que? Nossa Senhora. Já apostou hoje, Tigrão? Óbvio que sim, né? Ah, eu fiquei curioso pra saber quanto que era odds, velho. O wind high tava pagando mais que o 00Nation. Pelo menos quando eu fiz a aposta. Respeitaram nós, né? Aham. Aí. Eu postei três mapas também. É. Ah, isso é bom. Ah, e hoje tá comum esse rolê de perder no mapa da sua escolha, viu? Isso aí tá na moda. Os times bons estão perdendo o mapa. Mas tem uma nuca que a gente vai começar a de CT. É. Os times bons estão perdendo o mapa da escolha deles. Mas pode olhar. Isso daí é normal hoje em dia, cara. Tá tão equilibrado que você dá vantagem pro cara começar do lado bom e o cara aí te pune, né? O cara te pune. Tá com pressa? Não. É, a gente fica três mapinhas aqui. Mó barato, né, mano? Mó barato. 3x1. Mó barato. 2x1. 3x1. 3x1. 4x1. 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 5x1. 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 6x1. 5x1. 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 Pô, Cagau, a Suíça é forte. Cara, eu juro pra você, velho. Se o Brasil empata e perde com a Suíça, acabou. O Marcelo teve que fazer gol contra pra ter graça o jogo, pô. Pois é, cara. Quanto foi essa partida? Eu não lembro. 2x0 Brasil. Foi 2x0 Brasil. Foi Croácia? Foi Croácia? Eu pensei que tinha sido Suíça. Ixi. Mas Croácia e Suíça do lado. Brasil vs Suíça. Suíça. Copa 2018 teve. 1x1. 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 Isso foi 2018. Felipe Coutinho fez aos 20. Estevam Zuber fez aos 50. Cara, isso aí foi uma crise da porra pra nós, né? 4x3. Calma. 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 Ai. Ah, você vai suspeitar. Você tá de brincadeira que você vai suspeitar. Não, cara. Tá de scout. Tá de scout. Não vai dar graça. Pelo amor de Deus. Tá, mas a gente já sabe dele. Morreu o Hurt. Corra, tigrão. C... C... Beleza, beleza, beleza. Que isso? O cara tá de scout. Ô, tigrão. Meu Deus. Ô, tigrão. Caramba. Caramba. Segundo mapa é vencer ou... Ou ripar, né, velho? Vencer ou ripar. E o som tá meio doido. É, o som tá meio doido. Deixa eu... Ele começa meio doido. Mas a gente... Dá um turn around aqui, velho. Vai dar uma travadinha. Quando voltar, acredito que o som vai tá... Vai tá... Aí. 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 3x3. Pistolzinho. 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 Se bobear, eu descobri. Vem cá. Beleza, beleza. Beleza. E não plantou. Não plantou. Opa. Calma. Não. Não, não, não. 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 Ué. Ué. Ah, mano. Opa. Nossa senhora, cara. Você viu ali embaixo? Porra. Campeão dos campeões. Beleza, TRK. Beleza. Pô, o Gal, acho que a gente não tá pedindo muito. Aqui, ó. Mano, eu quero... Eu quero 8. E 1 pista. Eu nem sei o que eu quero, velho. Eu queria ganhar esse mapa aí que você me prometeu que hoje vai ser 3 mapas, velho. Aqui tá um pouco duro, velho. A gente... Beleza, feira. Ué. 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 Eu dei o cover pro KN. Ninguém tá dando cover aí pro cara, mano. Ele tava mirando casinha. Ué. Do evento. Foi um evento. Ô, mano. Foi um evento de sucesso, não foi, mano? Qual? O Major, né? Tipo, aqueles charts lá, tá ligado? O e-spots, não sei o quê. Ah, foi, 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 foi. Foi o Major de sucesso. Foi o maior Major da história. Aparentemente o jogo não morreu, então. Não. Tá maior do que nunca? Exatamente. Tá. Opa. Opa. Bonito, feira. Bonito, isso é bonito. Beleza. Opa. Ó. Não. Beleza, feira. O feira veio pra jogo hoje no ar. Aí. Aí. Porra. Bastou e bem. Vai trocar. A gente tem esse meta, cara. Pode ir. Tem uma... O balde tem esse carro lá e tal. Não é isso, né? Não é? Porra. Porra. Esse meta, ele é um pouco... É Brasil. É full Brasil, cara. Full Brasil. Full Brasil. Aí. 7x6. Mano, isso aí é muito louco. Ontem. Espera. KN. Ó. Ó o oitavo aí que você pediu, Tigrão. Olha o oitavo que você pediu. E cabe mais, viu? E cabe mais. E cabe mais. Por que você troca tanto tiro? Mas ó. Só plantar. Já que fez nove, não foi oito. Vamos só plantar. Mano, que zaga são esses, velho? É pro cara de glock. É. Ah, o rachacuco sprayzou na smoke e encontrou... Ah, não, mano. Beleza. Hum. Dei doze segundos, já não tem tempo. Espera. Ele sabe. Só que são dois do mundo, cara. 11 a 9, velho. E é na Noruega, cara. Sim. Não é? Tem sol. É muito sol na Noruega? Ou é frio? Tá ligado, velho? Pô, porque tem alguma coisa que tá faltando, velho. Falta sol se bobear, Michel. Sim. Não é treino. Não é? A gente pode fazer essa análise hoje, se pá. Falta alguma coisa, velho. Toca. Toca. Pô, toca um menos é mais na rádio lá. Um tuzão. Falta pastel. Pastel. Um pastelzinho. Cara. Porção de fritas. É muito limpo. Boa análise. É muito limpo lá, cara. Beleza. Trances 10. É ter rua limpa. Felicidade pra nós é um belo samba. Porra, cara. Calçada suja. Prato cheio de resto de comida. Eu pisei no negócio do gerente do banco. O cara mandou uma mensagem pra mim. Pô, desculpa a demora. Nossa agência foi arrombada. Estamos todos bem. Isso é Brasil, porra. Isso é Brasil, porra. Tá ligado? O cara acabou de mandar, cara. Nossa agência. Beleza. 11,10. Fórmula 1 mesmo. Pô, muito, cara. Imagina. Nossa. Uma loucura vai ficar, né? O que é isso, cara? Tá. Calma. 2x2. 2x2. Ó, descemos. Descemos. Ué. Opa. Beleza, Fé. Beleza, beleza. Já sabe, já sabe. Calma. Calma. Toma, Marreco. 14,11. Tamo no jogo. Ô, é mais um round. Ô, ô, ô. Aí. Ai. Mas não. Ô, ô. Ô. Ô, ô, ô. Beleza. Saiu barato. Saiu barato. Agora. Ué, que caro. Olha como o silenciador ele agrega. Beleza. É agora. Dona Morte. É agora. É agora, Dona Morte. Vai pelo vidro. Isso. Ó, ó, ó. 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 Aquele timing. Todo aquele drama. Ó. Beleza. Olha ele, velho. Só a prorrogação. Ô, ele aceitou. Aceita, né? Ó. Ó, ó, ó. Toma de lado. Toma de lado. Beleza. Um atezinho. Um atezinho. Plantou. E agora? Agora é cobrar os caras, velho. Agora, ó, ó, ó. Agora é cobrar os caras. Esses caras nem sabem pra onde eles vão. Como é que te matem eles se eles não sabem pra onde é que eles vão, mano? O cara vai e volta. Ó, ó. Assim, ó. Ó, olha que beleza. Que beleza. Já dá umas cinco aí. Ó, ó, ó. Ó, pegou a info. Não. Sim. Sim. Beleza. Cara, o que tem mais... E o planeta é o mesmo lugar sempre. E aparentemente é o mesmo planeta em que o Brasil entrega todo round desse, velho. O Brasil adora perder esse round. Adora, adora, adora. O Brasil tem tesão de perder esse round. A gente adora tomar esse raio aí, ó. Se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é raio. Ó, beleza. Ó lá. Ó lá, 3x2. Nossa, uma 5x2. Quer, né? Ele quer. Ele quer. Ele sonha. Ó, ó. É isso. Porra, é brincadeira. Beleza. Que beleza, cara. O TR joga três rounds com dez. Ah, não. Beleza, beleza. Tá, toma HE. Ai, ai. Terce, animal. Três no bomb. Mas, ai, ai. Nossa. Um x2. Leo, 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 Leo. Você não morre, Leo. Isso, Leo. Você não morre, Leo. Vai lá matar o Leo. Vai lá matar o Leo. Uh. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Beleza, Fê. Calma. 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 Ué. Ai. Beleza. Ué. O TRK já tá lá na base TR, é isso? Tá tendo um... Um TRK não, o Leo. O Leo. Ó. Tô tendo um nó tático aí, velho. Ó, Leo. Leo. Opa, opa. Beleza, VCM. Que bonito. Pô, se o VCM entrar aqui pra essa prorrogação, existe o mundo. Existe o mundo. 3x1. Mesmo 3x1. Ó. Beleza, VCM. Ó, VCM. Que beleza, velho. Não tanto. Não tanto, ó. Ó, ó, opa. Do lado, do lado. Mordeu, calma. Direita, esquerda, direita, esquerda. Os caras descem pra B. Na B não tem ninguém. Na B, nossa, não tem ninguém. É brincadeira. Isso é brincadeira. Ai. Isso é brincadeira. Não. Beleza, beleza, beleza. 2x3. 3x2. Eu já vi esse round antes. Que acabou, velho. Muito lento. Muito lento, ó. Muito lento. Muito lento. Muito lento. Ih, já tá no... Bi, 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 bi. Já tá no... Toma. Aí. Ó. Deu. Não deu. Não deu. Não deu. Você ganha tempo agora. Calma. Mais uma kill. Mais uma kill. Mais uma kill. Ow, ow, ow. É o cara que matou de AW, cara. Meu Deus. O tiro não pega. Beleza. Beleza. Você sente o jogo. Você, você é o jogo, cara. Ó, ó, calma. É, é você, Léo. É você, ó. Beleza, Léo. Ih, sai atirando. Sai atirando. Não vem que eu atiro, ó. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Beleza. Ó, 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 ó. Olha que beleza. Viramos, porra. E são lugares que, às vezes, explodem sozinho, mas eles querem explodir. Nossa, não, velho. Caralho, o Hachaku que é o rei de fora. Ele é, ele é. Ele é o cara, ele é o cara. Ele é o cara, velho. Ó, beleza, KN. Ó, fala que a gente vai nesse 2x3. Que nesse daqui a gente vai sonhar que a gente tem dinheiro. Tem que ir. Tem que ir, né? Tem que ir, né? A gente tá indo, né? A gente tá indo. A gente tá indo. A gente tá indo. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, toma. Pega a arma dele agora. Pega essa arma dele e vai com... Vai, vai, vai com a arma dele. Ó. Ó. Caralho, meu Deus. Tem um dia que você não vai buscar essa aí, né, velho? Beleza. Aí, aí. Fala, ó. Fala da vitória moral aí, ó. Ó. Aí. Ah, Davi gosta. O Davi gosta? Ah, cara. Que risco, Davi gosta, mano. É impossível nós olhar esse cara. É impossível. É impossível. Cara. Saiu barato. Saiu mais barato. Saiu muito bom. Tá ótimo. Com a bomba plantada, 2x3. Beleza. Beleza, porra. Beleza. Ó, bracinho. Você não vai abrir, né, VSM? Você não vai abrir, né? Você não vai abrir. Vai, ó. Putuca ele. Putuca ele. Putuca ele. Velho. Stream aí é férias, velho. Aí é... Mas eu curto o trabalho, velho. Beleza. Ó, que beleza, velho. Olha aí, um round foi tão fácil esse round. Caramba, né? Joga-se. É um... 9h30, velho. O horário é bom ainda. O Andy voltou pro Net já? É... Eu não sei. Faleza, Léo. Tamo indo. Joga-se, velho. Não sei. Não? Não, não, não sei. Não sei. Tamo falando que não. Tamo falando que não. Tamo na galera que tá falando que não. Não, não. Esse é o Roddick também, Brasileiro. Eu gosto de perder, viu? Ai, qual a chance do TRK olhar embaixo e não olha? Ninguém olha aí, velho. Se nós tá nessa posição aí do Hurt, o cara entra rasgando nós. Ele não clicou na bomba, Michel. Olha que bicho burro, cara. Tem maldade. Pega, 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 pega. Aqui? Pega aqui? Meu Deus do céu. Aí você jogou. Vamos. Gente, jarai. Beleza, caí. Ô, a gente tomou uma decisão. Você tá sentindo? Sim. Ó, ó, ó. Isso é uma decisão, ó. Toma. Dá bracinho aí, ó. A gente tomou uma decisão, velho. Ah, já acabou, já acabou. Acabou, acabou, acabou. É, ó, essa é a alegria gostosa que a gente tem que sentir, velho. Acabou, mano. Ó. O Zero Zero Nation é isso que você tá vendo agora, não é? O time é isso aí mesmo, mano. Nossa. Beleza. Olha os deuses saindo pra gente. Ó. Sobe não, Fê. Ó. Sobe não, Fê. Pegou a info. Sobe sim, info. Pegou a info, 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 info. Ó. Ó. Calma. Ah, não, cara. Porra, era assim um X3, velho. Queima. Queima. Nossa. E queimou e saiu vivo, cara. Como pode queimar tanto, cara? E não morrer? Toma. Beleza. 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 Olha isso. O Serser nem show é isso, porra. Vai, vai. Passa pro Cat. Passa pro Cat. Toma. Isso, isso. Passa pro Cat. Toma. Olha aí. Que beleza. É 5X3. Já virou 4X3. Mas tá tudo tranquilo. Já caiu o Racha Cuca, Michel. Já caiu o Racha Cuca. Ai, faça a sua festa, ó. Faça a sua festa, torcedor. 4X2. Ô, a zero e o Zerneixo perde 4X2, Tigrão. Impossível. Olha aí. 4X1, então. Olha aí. O Davi Costa. Cara, e a gente vem gigantesco pro último mapa. A era do medo acabou, Gal. A gente sabia. É aquele cheiro. Você sentiu o cheiro, não sentiu? E o Liminha, o Liminha foi embora daqui também. Você sentiu uma energia? Porque no primeiro mapa ele tava aqui. Ele tava aqui, é. No primeiro mapa ele tava, ó, de olho. Ele tava de olho aqui, velho. Agora ele tá na estrada. Deve tá sem sinal de 3G, 4G. Com certeza, cara. Olha lá. 25 a 21. Tá aí. Que beleza. Oh, ai. Que beleza. Saiu. Olha. Olha. Ganhei de 16 a 5 aí, eu sou o Eberdão. Eu quero ver você comemorar que nem você comemora os 25 a 20. Os Indy Arai, eles são perigosos. Que isso, mano? Mudanças na G2? O problema era o técnico? Caiu o técnico da G2, velho? Ah, é, mano. Tá aí o negócio que a gente não esperava, né? Ah, e os caras vão ficar lá com o... Com o... Quem que jogou mal da G2? Foi o Misuta? Foi o Misuta ou o outro lá? Misuta é do Vitaly, Chigal. Beleza, Léo? Beleza, Léo. Que beleza, Léo. Hoje a gente vai aumentar essa... Pô, Léo. Por que aí, Léo? Beleza. Hoje a gente vai aumentar. Hoje a gente veio pra aumentar essa porcentagem. A mão toda ou só o do Mousypete? Agora vamos lá, velho. A gente tem que pensar a vida pelo lado bom. Mano, a gente já viu o Zero Zero Nation ganhando o mapa hoje. Mano, você quer mesmo ver ganhar uma série? Você não tá querendo muito, não, pô? É. É. Cara, não foi qualquer mapa. Foi um comeback, não é? E comeback, quando você ganha comeback... Quando você ganha comeback, é diferente. Cara, a maioria entrou aqui pra vir fazer piadinha. A maioria entrou aqui já com o meme pronto. E ele tá com o meme parado, guardado, sem usar, Michel. Ok. Não é? O primeiro mapa foi pegado. 16, 14 pros caras. Poderia ser pra nós. O segundo mapa nós ganhou. Deu pra usar a meme até agora? Não deu. Não, não, não. Não deu. Exato, ó. Você vê os caras ganhando o mapa. Já você quer uma série. Já você tá querendo que os caras ganhem campeonato, pô. Até onde isso vai? Vai ganhar mesmo? Existe o mundo do sticker, do astronauta festeiro, no meio? Oh, oh. Mas se eles vier com o sticker de capacete de astronauta, eu não quero. Só aceita se for aquele astronauta com a caixa de som. Lembra? Sim, sim, sim. Esse aí é o para-astronautos raiz, né? Raiz. Bora, Fer. Ó, olha aí, ó. Ó, que cobertura. O cara mandou de camisa social a foto, né? Camisa de caster, né? É. Você ganhou esse moletom? Hello World? Não. Tá? Mas não importa, Michel. Não importa. Ó. Ai. Beleza. Calma, calma. Tem no bombe. Beleza, VSM. Beleza. O PSM tá puxando uma WP de qualidade, né? Ó a leitura do Léo. Olha a leitura. Ele ensina. Ele ensina, velho. Ó. Ó. Beleza, velho. Ô, 5x3. Você tá ligado disso, né? Ah, pô. Deu pau na impressora aqui. E manda mensagem lá pro páreo do cara. Ou até um cabou o papel na impressora, Michel. Que isso? Beleza, Fê. Beleza. Beleza. Não, 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 não. Beleza. Calma. E ó. 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 O VSM se encontrou com essa W. O VSM é um segundo W de muita qualidade, velho. Sim, mano. Eu já falei, velho. No dia, no mundo que o... Travou? Não. No mundo que o Zero Zero Nation é o SK, o VSM tem que ser o Ford, né? Exatamente. Exatamente. Regra de 3 de time, né? E não é qualquer Cold. É o Cold mais, né, fofinho. Que é a melhor versão. É a carta 100 do Cold, né? É. Oh, não, 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 não. Ele é perigoso. Ai, 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 ai. Ó, ó, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Os 3. Cozinha ele, TRK. Cozinha ele, ó. Ó, cozinha ele. Beleza, TRK. Meu amigo. Cozinha ele. 5x4. A gente tá voltando. Beleza, KN. Calma. Aparece de novo? Vai ter que repicar. Repica. Repica. Ué. Vamos no pé. É jogo quebrado, cara. Isso aqui é arcade. Isso aqui não é simulador de guerra, não, cara. Beleza. Ó, olha isso. Nossa, olha aí. Ó, perfeitola do Fallen. Ó, ó. Tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Um outro de live, outro. E os cara tava com 11K. E agora tá pra quebrar, cara. Cadê o link? Voltou, mas caiu. Voltou. Caramba, a gente tá fazendo uma DP de alta qualidade, mano. Olha, tão trabalhando aí. Opa, ele vai olhar. Que beleza. Ele chegou olhando, ó. Já pegou a info. Tá ótimo. Tá ótimo. Ó. Toma, toma. Que beleza. 6x5. Ó. Ai. Beleza. Esse é o lá. Ele tá ligeiro. Beleza, velho. Olha aí. É um 3x5 que ele existe, esse 3x5. Cara, ele já tá viciado em trocar tiro e matar. Eu tô no mais, cara. Nossa Senhora, o cara vai se esmolcar no... Meu Deus. Cara. Essa aí é nóbrica, mas eu não vi ainda. Vai criar mais um 1 aí pra ele isso aí, né? O Rachaku, que ele é nerdão, né, velho? Tá aí um cara, ó. Mano, eu tô fora ele. Guardou. Guardou. Esse é onde aqui a gente vai guardar. Olha. Que beleza. Ó. Esse é o duelo. Davi Costa versus KNG. Espera aí. Não vai esperar essa W aí, mano. Olha aí. Opa, 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 opa. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele vazou, ele vazou o cano. Tá aí, um x1 Acabou o tempo Implicação lógica Essa é lógica Sai daí, cai Nossa, racha cuca, cara O nosso algoz racha cuca, velho Mas esse, pô, 14 é A gente estava até vindo, velho Cara, a placa de vídeo nem consegue Chegar mais nisso Queima, porra Não queima, ele não queima Queimou, foi o peito Não é, mano Caralho, no final Da história, perdeu o Mirage de Inferno E ganhou uma nuca Eu falei que está na moda Esse negócio de você ganhar o mapa do adversário No Major, a gente vê muito isso, né Que já mostra o quanto a gente está aí Num processo para o Major Ó, os caras deixam Molotov, ó O cara tem Molotov Tem mais Molotov no chão É 5x3 Os caras acreditando que dá para eles perder ainda Michel, olha lá Como é que você ganha de um time Que está sempre acreditando que ele pode perder o round Caramba, é filosofia, hein, meu embaixador Opa, opa Como ganhar? Como ganhar? Eu queria saber que podia perder É Que acabou Aqui, olha Cara, não fizemos um ponto de TR, velho Um ponto, um pontinho de TR Um, um E bem que você falou Tigrão, hoje você falou muita coisa Mas você falou Tá uma energia gostosa, hippie Aí você falou Eu não tenho medo de jogar de TR Eu não tenho medo de jogar de TR, hippie Hoje eu vou te falar, viu Ontem overpass eu falei antes de começar O bom e velho TR do 00Nation, velho Caramba Zera um round, ó Cara É isso aí Valeu, velho Com a Anuke, a Anuke foi divertida, velho Foi melhor do que ontem, mano Cara, hoje E amanhã vai ser melhor do que hoje Hoje o jogo foi jogado Esse inferno deu? Não deu Mas a miragem era nossa e a Anuke nós ganhou 16x7 Ninguém falou Alguém falou Pô, vem ver o jogo da 00Nation Vai ser fácil